Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, estamos hoje no Flight Simulator 2020 E hoje finalmente estamos aí com o 747, beleza galera? É um avião que bastante gente tinha me pedido quando eu estava fazendo as lives de X-Plane Bastante gente tinha me pedido e eu enrolando, enrolando, enrolando para trazer Mas hoje eu vou trazer, vou tentar trazer aí nesse avião Vou admitir para vocês que ele está bem bugadinho, está bem ruim Está bem ruim e vou tentar trazer aí para vocês, beleza? Vamos torcer aí para que dê tudo certo E vamos nessa, sem perder muito tempo Já temos um aviãozinho ali Eu tirei do modo online, beleza? Então não vai ter nenhum outro player aí voando Nós não vamos trombar com ninguém voando Vamos lá, vamos para dentro do cockpit Vamos lá, então a primeira coisa que nós fizemos aqui Vamos ligar nossa bateria Está ligada, beleza? Agora aqui já está a Veibal, passo para 1 Standby Power, passo para alto É... Deixa eu desligar o nosso copiloto aí para ele não ficar enchendo o saco Aqui eu estou tudo em alto Beleza, mandando nós pegar e decolar da 11 Vamos lá, deixa eu fechar a tampinha da bateria Beleza, aí depois nós ligamos o nosso copiloto Porque senão ele vai ficar falando com a torre aqui Vai pedir autorização, vai pedir o pushback Oh saco Cotejar a confirmação aí Beleza Vamos olhar aqui, eu acho que tem bastante coisa inope nesse avião Vamos ver É, bastante coisa não está funcionando Aqui basicamente o que eu tinha para ligar eu já liguei Então eu vou ligar aqui A luz aqui, eu vou ligar essa É isso mesmo Vamos ligar a luz de logo Beleza, vou passar essa chavinha tudo para alto Que é o sistema de antigelo aí do avião Vou passar tudo para automático Beleza Bombas de combustível, eu vou deixar on já Apesar que vai ter que abastecer ainda Beleza Beleza, aqui nós rodaríamos tudo para coisa Esse botãozinho Beleza, aqui praticamente nós não vamos mexer em nada mais A maioria inope, só a APU aqui Mas a APU está off Na verdade poderia estar desligada sim Porque nós não estamos com a bateria ligada Bom, eu acho que é isso Vamos, ó, que da hora Vamos solicitar aqui para a torre, o solo Para Ajustar o solo Vamos solicitar o Engate do jetway aqui Beleza Agora vamos vir aqui Vamos É Pegar e abastecer nosso avião, galera É No Airbus estava mais fácil porque estava parecendo que era em quilos Aqui eu não sei se está em libras Eu acho que é em libras, né, a LBS Então vamos ver aqui mais ou menos Quanto que o plano de voo deu em quilos Eu acho que se der em quilos, né, você vai colocar mais em libras, né Eu não sei, eu não entendo disso Então nós vamos colocar aqui um Tanto que não é um voo longo Nós vamos sair de Buenos Aires e vamos para o Galeão Não é um voo longo Então vamos lá É Full aqui tinha dado 34.1 quilos Vou colocar um pouquinho assim, ó Colocar 70 aqui E Peso Estava meio pesadinha Falei que está em libras, cara Esse bagulho podia ter em quilos também, né Beleza Vou deixar assim que eu acho que é o suficiente para nós decolarmos É Não vou ligar a APU ainda Vamos dar uma conferida aqui no nosso plano de voo Deixa eu aumentar aqui o zoom Está ali na saída Depois se alguém quiser um tutorial aí de como criar o plano de voo pelo próprio simulador É só me falar, beleza Que eu faço um tutorial aí explicando Para a galera como que faz esse plano de voo, beleza É coisa bem simples Se você vai precisar do simbrief Provavelmente tem que estar atualizado o seu simbrief, tá O AIRAC Porque o do UFS é atualizado E É isso Basicamente é isso Beleza Não tem muito segredo, muito mistério não É Vamos dar uma olhada aqui no metade de Buenos Aires Para ver como que está Temperatura está de 7 graus Está dando OVC Ué, mas aqui não está, né Vamos ver aqui Vou colocar céus claros E colocar aí tempo real para você dar uma atualizada Porque aqui está dando OVC Está fechado o tempo E aqui nós estamos com o céu Kavok Está muito certo isso não, hein É Vamos lá Nossa altinha entre 10 e 17 Então eu vou colocar aqui, ó HPA aí 10, 14, 15, 16, 17 Já mudou aqui, mudou Dá uma conferidinha aqui Aqui está 10, 13 Então nós ajustamos aqui, ó 10, 17 Beleza É Aqui Essa câmera fica meio de lado, ó Porque senão eu não consigo clicar no botão de clear aqui Mas Sem problema S, A E, Z E eu não dou muita atenção para o FMC desse lado Porque o que eu faço aqui Eu faço aqui Inclusive eu poderia até usar Salvar a câmera nesse FMC aqui Que ficaria melhor E é isso que eu vou fazer, ó Para salvar a câmera Ctrl, Alt E um número numérico aqui de cima, hein Beleza? Em cima do P ali Da letra O Eu deixo no 5 Então Ctrl, Alt, 5 Aí você Está aqui, ó Aqui eu já salvei essa câmera no 4 Eu só aperto o número 4 no numérico Mas Eu configurei todo Todo o meu FS Para Quando apertar só Por exemplo Eu vou apertar só o 5 no numérico ali Do Ali onde fica A tecla de Enter Essas coisas Ó Vou apertar o 5 Já fui para lá Beleza? Igual no Explain Aí é só você configurar Aí Aí, beleza É Vamos criar um Coisa aqui DLH mesmo Vamos criar um número 8, 5, 9, 9 Pode ser É Cadê? Nossa Flight Number Beleza Vamos aqui para a aba de Performance Beleza Vamos Vamos ver o que eu vou colocar Reserva Eu tinha colocado 1.0 Mas eu sempre que eu tento Inserir alguma informação Ele não vai É Cost Index Deixa eu ver se vai aceitar 7, 4 Foda Ah, 74 foi 1.0 Não Aí já mudou Ali Beleza Ah, deixa assim Não vamos inserir Essa Informação aqui Não De reserva É Vamos decolar No máximo Flap 10 Está dando aqui Eita Pega Está alto Nossas velocidades De girar O avião está pesado Mas beleza Vamos dar uma conferida Na rota Como que vocês conferem A rota Eu tinha ensinado No 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 Airbus Agora eu vou ensinar Aqui no No Boeing É praticamente a mesma coisa Você vem aqui Aqui é o zoom Aí você vem aqui Põe essa chavinha Aqui nessa PLN Que é plano Que é o seu plano de voo Muda aqui Para a página de legs E aí vai ficar Step aqui Inclusive Peraí Deixa eu fazer um negócio É Legs Não É RT Peraí Peraí Ah Cruise altitude Nossa 43 mil É doida Eita Aqui também deu 390 Muito alto Senão nós não vamos enxergar Nada Vamos Vamos voar aqui No Vamos no No 350 Mesmo Aí Beleza Beleza Voltando para o que nós Estávamos falando Vamos vir aqui Aí você pega aqui Dá um zoom Se você quiser aumentar Mais o zoom Aqui Para ficar melhor Para você visualizar E vai conferindo Até Chegar lá no Rio de Janeiro Que é a chegada Lá Na pista 15 Aí se você quiser Você pode vir Tirar o zoom Para ver como está Chegado E vai Vendo mais de perto Viu E aí Aqui voltou para lá Aí você Vai E Sai do modo de coisa Beleza É isso Vamos ver o que nós Precisamos fazer aqui Vamos ligar Nossa APU Passo para 1 Start Agora vamos acompanhar Daqui Não sei também Se está mostrando Electric Estou ouvindo o barulho Da APU ligar Deixa eu aumentar O volume do simulador Para vocês Topzera né Beleza As bombas aqui Eu já deixei ligada A APU Já apareceu aqui A Vable É porque está disponível Você clica aqui E já saiu A Start No Power Beleza Deixa eu ver Se vai apagar Aqui É não vai Deixa assim Ah está ligado Já Aqui É as nossas Packs Deixa eu ligar Aqui a APU Gen Não O motor não roda Vamos setar aqui Nossa altitude De cruzeiro Beleza Que é o 3.5.0 Aí Aqui Na velocidade Nós vamos setar Nossa velocidade De rotate Aqui em Trustly Takeoff 2.4.7 Caraca Que velocidade Ah mas a velocidade De rotate É essa daqui Viu galera 2.3.1 Rapaz Não vai ter pista Para isso não Eu acho Que o nosso avião Está pesado Mas vamos deixar Aqui setado Aí Aí você liga Aqui ó Aqui já ligou Pode ver Desligou E desligou Mas sempre Em avião Quando vocês For Comprar Um addon Isso daqui Vocês tem que ligar Um e depois Ligar o outro Senão L-Nave E o V-Nave Não funciona Beleza O autotrottle Você deixa armado E a velocidade Está setada Ali Beleza Agora nós podemos Vim aqui É Deixar O piloto Na voz Vamos lá É Solicitar Desconexão Olha lá Meu copiloto Viu só Porque eu desligo O copiloto Ele já solicitou O pushback A beacon Está ligada Aqui embaixo Porque Aqui ó O que eu percebi Se eu ponhar Para cima Ele liga De baixo Se eu ponhar Para baixo Ele liga De cima Então deixa De baixo Que é para os Trabalhadores Embaixo Ver que esse avião Vai ser ligado Aqui é o nosso Auto Brake Sempre quando Vocês forem decolar RTO Beleza E quando for pousar Depende Vocês vão avaliar O tamanho da pista Escolhe o tipo De freio Que você quer Um Dois Três Ou quatro Ou máximo De freio Beleza Se ninguém Aqui é piloto Então nós Escolhe na hora Vem se o pushback Já está Já começou A levar Está levando Está Bem devagar Mas está Bicho é foda Aí agora O que eu faço Eu venho aqui Ah é Está inope Então beleza Galera Aqui você já está Pronto para ligar Os motores Então Clica ali E vai começar A dar partida Abriu o combustível Aqui Ficou verde Já Quando eu estou com pressa Eu ligo dois De uma vez Aqui Então basicamente Você vai clicar Nessa chavinha E esperar o motor Ligando Eu quando Dar ali Um ponto zero Ali Eu vou e abro O combustível Eu não sei se é assim Mas Foda-se Whatever Whatever Beleza O motor Está subindo Legal O motor Painel Ligar Esse daqui Vou ligar O outro Daqui já estabilizou O quatro Já estou ligando O três Eu vou e abro o combustível Deixa eu vir aqui Na câmera de fora Também Soltar o parque O carrinho Da mais rápido Galera Só para O outro DLH-1123 Requestindo Pushback Tuck To steer The aircraft To the right DLH-1123 You're request Has been transmitted To the operator O... O... Ground DLH-1123 Requesting Pushback Tuck To push The aircraft Straight DLH-1123 Your request Has been transmitted DLH-1123 Desonligar Os três DLH-1123 Requesting Pushback Pushback Tuck To push The aircraft DLH-1123 Requesting Beleza, vamos lá fora, damos olhar Vou pedir para ele virar para a direita Beleza, vamos solicitar a parada do pushback Chegando o motor 1 Beleza, motor 1 ligado Agora, eu tenho que ver aqui onde eu ligo o brilho desse painel Se eu quiser dizer Se eu quiser DLH-1123, taxi 2 e hold short of runway 1-1 via taxiway Charlie Contact tower on 118.05, when ready Deixa eu ser aqui em cima Taxi 2 e hold short runway 1-1 via taxiway Charlie DLH-1123 Beleza galera, já deu o nosso taxi aqui para onde é Vamos então, antes de iniciar nosso taxi Colocar nosso flap na posição Que foi solicitada, que é 10 Autobreak já está em RT Vamos ligar aqui nessa taxi light Vamos fazer um Flight control mesmo Nós não tendo ali os sistemas Vamos fazer ele né Não tendo sistema aqui aparecendo na tela Para ficar legalzinha Mas vamos fazer aqui um Flight control rapidão FULL UP FULL DOWN FULL LEFT FULL RIGHT FULL RIGHT Olha o barulho cara ROTHER FULL LEFT ROTHER FULL RIGHT NEUTRAL Check flight control checklist complete É Os motores já estão na barra Ó On Tudo em auto Então já posso vir aqui Tirar E desligar nossa APU Beleza Então vamos lá Iniciar nosso taxi Lembrando galera Que esse vídeo não vai ser Tipo completo Vou mostrar a decolagem aí E depois Um pouquinho no No céu e depois só o pouso Beleza? Para nós não perdermos Tempo e não ficar um vídeo de 40 minutos Apesar que eu acho que só esse início aqui Já Deu umas meia hora de vídeo Beleza? Mas é isso Vamos lá Vou ir para o taxi E quando eu estiver chegando lá Para decolar a gente volta Bom galera Estamos indo alinhar na pista Beleza? O FPS hoje está bem baixo O PC não está ajudando hoje Mas ele acordou de mal comigo É... Mas então vamos preparar para alinhar aqui na pista Vamos Ligar as luzes aqui É... Vamos ligar nossa Estrobo Vou ligar tudo aqui Que tem direito Dá uma olhada Vamos ligar nosso T-CAD aqui Para sair ele para T-A-R-A Beleza? Estamos... Autorizados para a decolagem Aствен Alinhar aqui Tentar pegar o máximo de pista POSSIVEL Beleza? O barulho desse avião, que delícia Beleza, o alinhamento não ficou com aquelas coisas, mas tá ótimo né Uma seguradinha no freio Beleza, todo mundo já com cinta fivelada Ó, o autobreak saiu do RTO, deixa eu voltar ele pra RTO aqui Não quer, então vai ficar Os motores já estão estabilizados E agora galera, fiquem com o som dos motores Rotate aí, já era Volta para Rage, get up DLH-1123, contact Aziza Center on 124.5 124.5 for DLH-Delta Lima Hotel 8599 Aziza Center, DLH-Delta Lima Hotel 8599 is climbing through 1,400 feet for 5,000 feet DLH-Delta Lima Hotel 8599, Aziza Center, continue as planned Altimeter tree 0.02 Altimeter tree 0.02 Bom galera, beleza 30 Já subi tudo 13 mil pés Galera, agora nós vamos subindo Beleza Na hora que a gente vai saindo aqui de ESA Já encerro A parte, nós vamos voltar Na hora que nós estivermos em cruzeiro Vamos aqui colocar na câmera Dos Dos passageiros Para nós termos uma noção ali Olha que top Olha isso Massa demais hein galera Agora vamos ver os motores Ó Olha Melhor câmera eu achei essa Olha que barulhinho Massa E aí nós vamos subindo galera Vamos subindo Saindo Daqui Indo lá para 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 Buenos Aires Velocidade está legal Agora ele vai aumentar a velocidade Então vai dar uma Vai ficar em uma posição reta aí Já passamos 10 mil É Já posso passar aqui para Standby É E isso galera Agora vai ser subida Até Chegamos ao Speed de cruzeiro Beleza Olha que massa Que massa cara Muito foda em Meu FPS que estava solto Parece que Travou de novo Olha Não quer passar dos 20 FPS Mais Beleza Whatever Daqui é um bug Só foi atualizar Essa merda Desse FPS Estava de boa galera Eu estava rodando A 40 FPS Agora voltou A ficar esse bug Mas Não é só eu Que estou reclamando Disso Tem acontecido isso Com bastante gente Bastante mesmo Então não é só Comigo Beleza E vamos continuar Subindo Beleza Então vamos que vamos Bom galera Já estamos aqui Em altitude de cruzeiro Beleza É Infelizmente Lá embaixo Não vai dar para ver nada O tempo está meio Fechado Beleza É Não vai dar para ver Muita coisa Mas é isso Estamos No nível 3,5,0 Aqui Beleza Infelizmente Se essa merda Dê 7,4,7 Aqui Ele fica assim Ele não tem capacidade De parar Na altitude de cruzeiro E ficar Ele fica assim Desce um pouco Sobe Desce Alcança O bicho desce Quase Na razão De mil Pés Aí ele passou Agora ele vai subir Para pegar ela Vai subir Mais mil pés Quase Aí passou Vou descer Para buscar ela Ele vai Bicar de novo Para baixo Fica nisso Beleza Mas é isso Já falei Com a torre Aqui Ele tinha mandado Eu subir Para 3,9,0 Aí eu pedi Para descer Aqui por 3,5,0 Beleza Eu vou Me manter Nessa altitude De cruzeiro Até A gente Chega no Rio de Janeiro Beleza Estamos com Coast Index Aqui de 74 Se eu não me engano É 74 Não vai ser Um voo Muito longo Não É isso aí Galera Vamos lá No mapa VFR Aqui vocês Podem ver Que já Voamos Bastante De onde Nós saímos Já fizemos Todo esse Percurso Aqui É Foi isso aqui Decolamos Viramos Para cá Fizemos a curva E estamos Indo reto Ainda tem Um bom Trajeto Até o Rio Mas Já Já Nós Chega Lá Então É isso aí Fiquem Com algumas Imagens Do lado De fora Beleza E na hora Que a gente Viver Chegando Para Pouso Lá For começar As instruções De descida Eu retomo Com vocês Então É isso aí Valeu E curtam O vídeo Tchau Bom galera, estamos descendo já, a torre já solicitou para nós descer para o nível... Eu fui dar uma olhada aqui para ver se o microfone estava ligado. É... Tá, beleza. Eu fui para nós descer mais rápido. É... Mas então, é... Deixa eu dar um pouquinho de speed break aqui, para ele dar uma segurada. É... Eu até esqueci o que eu estava falando, mas então, já estamos descendo, já estamos chegando no Rio de Janeiro. O voo foi, por incrível que pareça, até rápido. Até estranhei, foi bem rápido. E... Até agora está tudo tranquilo, galera. Não estou tendo problemas com esse 747 não. Até agora, o meu primeiro voo que eu fiz com ele, eu tive uns problemas de... Dele sair da rota e começar a agir, a querer datumar o barril. Não sei porquê. É... Mas agora dessa vez, está dando tudo certinho. Está cumprindo a rota. É... Agora a torre já está mandando descer. Ele está descendo certinho. Vou até dar uma acelerada aqui na velocidade aqui. De descida, porque a final já é ali, velho. A torre pediu para nós descer, mas muito perto do momento de... Muito perto do aeroporto já. Mas vamos descendo, vamos descendo, vamos ver se vai dar certo. É... A opção de ILS ali já está ativada. Já chequei a frequência. Os mínimos eu não consegui setar, beleza. Eu acho que essa... Essa coisa não tem ainda no avião. Não consegui setar ali. Até mudei ali para Barro a opção do... Do... Dos mínimos ali, mas... Não aconteceu nada. Eu não sei se... Depois que eu tirar do stand-by aqui, ele aparecer. Deixa eu ligar aqui. Esse botão de traffic. E beleza. Vamos descendo. Deixa eu dar uma conferida nas luzes. Se o vehicle está certo. Beleza. Estamos descendo. Já setei aqui. Que eu vou pousar com o flap 3. Beleza. Que o avião está meio pesado. Vou pousar com o flap... Com... Auto Braking 3. Vamos que vamos. Vamos descendo aqui. Estou repedindo para nós... Atingirmos... 2.5.0. Já estamos. Ela vai com certeza mandar continuar a minha descida. Já setei aqui a altitude do... Interceptação do ILS. O Rio de Janeiro já está aqui. Infelizmente, como está... Tempo real, está bem claro agora. Decidiu para nós descermos para 15 mil pés. Vamos continuar a descida aqui. Vamos dar uma reduzida nessa velocidade aqui. Para... 1.8.0. É... 1.9.0. Vou explicar um pouquinho do... Spoilers. Ou Speed Break. Como você preferir. Vou preparando enquanto isso. Meu joystick. Minhas coisas. Tudo aqui. E agora vai ser meu primeiro pouso com esse avião. Galera. Nunca pousei com esse avião no... No EFS. Espero que dê tudo certo, né? Aqui está tudo beleza. Baixei também um... Enquanto esse voo estava rolando, eu baixei os... Uns scripts aí. Uns scripts não. Ó. Baixei alguns... Algumas coisas para... Para as asas desse 747 The Wing Flex. Que tipo ela dá uma... Inclinadinha para cima. Entendeu? Porque ela é dura. Achei também... Algumas coisas para o 787. E baixei uma livraria para o 787 da Air New Zealand. Que é a que nós vamos fazer um voo, beleza? E acabei de baixar também um pack de livros nova. Para o nosso... Para o nosso 747. Inclusive tem uma cargo que eu acho que nós vamos fazer... É... Guarulhos lá para Santiago. Caramba, nosso avião já está entrando... Na longa final. E está alto pra caramba. Interceptar é a 1700. É... Eu estava olhando aqui... E o Galeão está operando na... Na pista aqui mesmo. Que eu estou indo pousar. Eita pega! Despencou agora, fi? O que aconteceu? Como eu disse, né? Estava fazendo os testes, né? Vamos ver se ele vai... DLH Delta Lima Hotel 859R. Niner Descente e mantenha 6300 feet. Deleza, desce pra si... Estava travadinha básica, né? Não fi, não é pra você... É pra você descer... Ô bosta! Começou os bugs, galera. Vamos desligar o Auto Pilot, vai... É... Deixa eu ver aqui uma coisa... Aí... Começou os... Os bugs... Ahhhh avião infeliz Vai vamo Por que ta acelerando fi? Vamos levar na mão aqui? Manter essa descida, deixa eu dar uma ajustada aqui Beleza DLH DELTA LIMA HOTEL 859R NINER PLEASE EXPEDITE YOUR DESCENT TO 6300 FEET É, deixa eu dar uma olhada aqui como ta o O metar aqui no galeão Que estranho cara O vento aqui ta ao contrário, não ta igual, ta mostrando o metar Agora eu vou pousar nessa mesmo É QNH 1014 Nós vamos setar a nossa QNH Ô bosta, não era pra abrir o discord Vou setar a nossa QNH aqui em 7000 PES Beleza Sai dai Ouvi esse discord Seu nome dai Traste Tamo descendo, vamos ligar aqui as luzes Tamo levando na mão já o avião, beleza? Que Esses BOzinho que da nele aqui Ninguém merece Tamo levando na mão aqui ó Nós vamos controlando pelo trim a descida Esse botãozinho funciona? Não funciona, pra nós tirar aquela mensagem ali O aeroporto ta ali ó, vamo Eu to vendo o aeroporto ali na frente do galeão Vamos ver se eu colocar aqui pra ele descer a Vou ligar o auto-pilot, vamo ver Vou ligar o auto-pilot, vamo ver Ah, ah, ah Olha gente Ele subindo de novo Ó, descer ó Não dá Não dá Tem que levar na mão mesmo Ele taca o trim pra cima lá e inclina o avião lá pra Puta que pariu, eu acho que a mãe A mãe do cara que fez esse avião aqui tava incomodando ele na hora que Que foi criar esse, que ele foi mexer nesse avião Só pode Cara fila da puta, velho E eu botava fé que esse aqui ia ser o melhor E eu botava fé que esse aqui ia ser o melhor E eu botava fé que esse aqui ia ser o melhor avião que ia ter pro 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 F.S. Dos F.S. Dos F.S. Vamos tirar mais a velocidade aqui Começar a flapear o avião E a L.S. já entrou ali ó Já vou aproveitar aqui e já vou tirar o Coisa aqui Colocar em 10 14 Que é o que o metal tá dando aqui pra mim Aqui também 10 14 Beleza DLH DELTA LIMA HOTEL 859 Descente e mantenha 4700 feet Descente e mantenha 4700 feet DLH DELTA LIMA HOTEL 859 Já acertei aqui no No FMC a velocidade ó Approach Olha lá 145 Já vou deixar aqui Eu acho que nós vamos fazer um giro aqui Vou achar o trem que pousa desse trem pra dar uma segurada Flap to end 5 Estamos descendo Estamos fazendo o possível aqui né galera Olha isso que massa Pô show demais hein Vamos descer um pouquinho mais rápido que nós não estamos com muita velocidade então dá certo Queria colocar os DLH DELTA LIMA HOTEL 859 Descente e mantenha 3300 feet Já estamos pegando ali ó A altitude do ILS Beleza Descente e mantenha 3300 feet DLH DELTA LIMA HOTEL 859 Vou mantendo aqui Beleza galera agora vamos começar a manter aqui a altitude Perder a velocidade O piloto que está tomando um pereirão enquanto O piloto que está tomando um pereirão Vamos começar a nossa curva Começar a nossa curva Precisa baixar mais O piloto que está tomando um pereirão Vamos lá 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 Vão O ILS ZULU é isso mesmo Aproxima O ILS ZULU runway 15Liv Rado DLH Delta LIMA HOTEL 859 Beleza galera, estamos levando totalmente o avião na mão, vamos olhar aqui para cima, vamos ligar essas luzes aqui e aqui. Beleza, tudo ligado. 2.500 pés, pista um pouquinho mais para cá, já estou no visual dela, um pouquinho só de leme para tentar centralizar ali. Vamos descendo, galera no FS eu estou achando muito mais fácil para pousar o avião. Vamos desligar aqui, auto throttle off, my airplane. Essa velocidade está boa, vamos continuar mantendo a descida. Beleza. Beleza. Estou vindo um pouquinho acima, beleza galera, porque esse avião é grande, então ele vai tocar bem rápido na pista e eu acho que vai ser um catrapo daqueles, eu não tenho experiência nenhuma com os 747 praticamente. Vou ficar bem acima ali do... É, agora já entrou no quadro, beleza, estamos descendo até rápido. Um pouquinho de potência aqui. Mais um pouquinho. Uma antena assim beleza aí, ó. Aliás, está meio fora né. Estamos rápido E agora vai estar bem alto Calçar um pouquinho Freia, 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 freia Baixando a frente, ó Nossa E aí, Linatis 16 Chegamos no RJ, galera RJ Desligar, autobreak em off Entendeu? Deixa eu desligar essas coisas aqui Deixa vocês... Maravilha, hein, galera Pousamos, hein DLH Delta Lima Hotel 8599 Contact Ground on 128.35 Beleza Meu copiloto vai fazendo essas coisas tudo pra nós Vamos dar um start na pelo Recolher os flaps Spoiler já retrair eles Nossa, o pouso eu acho que foi bonito Ainda, cara Tô pra falar pra vocês que foi da hora o pouso ainda Tô de sacanagem com a minha cara, né? Tô de sacanagem com a minha cara, né? Tô de sacanagem com a minha cara, né? Aê Tenta alinhar aqui, né? Beleza, park brake on. Motores off. Esqueci de ligar a APU. Beleza, vamos ver. É só solicitar aqui a serviço de solo. Beleza, galera. Aqui estamos nós. Bora. Vamos aproveitar aqui enquanto vai acontecendo os trabalhos ali. Vamos colocar uma velocidade na câmera do drone que acho que perdeu a velocidade. Obrigado. Obrigado.